Oi pessoas lindas, tudo certo por aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou tentar gravar sozinha, tá? Como vocês sabem, eu sempre tô falando em uns vídeos e dá pra também a pessoa ver que eu tô com o meu ombro imobilizado devido a uma fratura que eu tive e tô em fibração. Então hoje eu vou tentar fazer o vídeo sozinha, porque o que eu tô fazendo a minha mãe tava me ajudando. Mas vamos lá, vamos tentar hoje. Mas hoje eu vou fazer uma receitinha de um bolo que leva três ingredientes mais o fermento, tá? É uma receita muito facinha de fazer e rápido. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês aí que não for inscrito no canal, se inscrevam, tá? Assista o vídeo até o final, deixe o seu like, compartilha com os amigos aí pra tá ajudando o canal a crescer, ative o sininho de notificações e no final aí deixe seu comentário pra saber o que vocês acharam da receita que eu vou gostar de saber. Bora pro vídeo? Então pessoal, voltei pra gente começar a bater o nosso bolo. Primeiramente nós vamos bater as claras, tá? Olha, são cinco ovos, tá? Primeiro a gente vai bater as claras, nós vamos bater aqui um tanto. Bater e já volto, tá? Agora pessoal, a gente vai bater as gemas. Vou ligar aqui, nós vamos bater as gemas. Vamos bater essa nem por meia. Cinco claras, bate, acrescentando as cinco gemas, continua batendo. Agora aqui nós vamos colocar só dez colheres de arco. Então proveto que eles aceitam. Esse bolo, gente, fica muuuito gostoso, muuuito sopinho. Aí a gente continua batendo. É... É... Até... Vou tirar o gosto de comer assim, ficar mais branquinho, tá? Fácil de fazer. Fica leve, fica bem fofinho. E rápido, né? Agora aqui... Agora aqui... A gente vai acrescentar, gente, as quinze colheres de maisena, de amido de mido, né? Então aqui são quinze. É... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, para saber o que vocês acharam sobre essa receita. Se inscreva no canal. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo.